Tomei uma multa e o pior era de velocidade. Eu nem lembro de ter corrido. Cara, recorre. A primeira coisa que você olha é a data da infração e a data da emissão da multa. Se tiver uma diferença maior que 30 dias, essa multa está inválida. Pode recorrer que você acaba ganhando. Caramba! Cara, e tem a questão do radar também. Ele tem que estar com a validade da aferição do Inmetro. Você pode consultar entrando no site PSIE Inmetro jogando lá o nome da rua que você tomou a multa. Isso tem na multa. E aí verificando se está aprovado ou reprovado. Se estiver reprovado, você pode recorrer disso também. Porque o radar tem que estar aferido para medir corretamente. Eu vou fazer isso, mas peraí. Como é que você sabe de tudo isso, hein? Mas isso aí é muito simples. Eu sigo o Dr. Fran em todas as redes sociais.